Música Programa Gamer Point, oferecimento Assassin's Creed 3, inicie a revolução, já nas lojas em todo o Brasil Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point nessa sexta-feira, feriadão emendado Mas eu tô aqui firme e forte com as notícias pra vocês, então vamos começar Começando falando sobre o Cliff Brzezinski, desde a sua saída da Epic Games, ele que é o designer do Gears of War Ainda não se decidiu onde vai trabalhar, agora ele revelou no Twitter que quando tava em um hotel Ele recebeu um pacote com um celular com a logo da Ubisoft, ele aproveitou e tweetou dizendo O que que eu faço agora? Ele já tinha colocado fotos de outras editoras, como Activision, Zynga e Electronic Arts Mas só comentava dizendo, interessante, qual será a companhia que ele vai escolher? Tá podendo mesmo esse Cliff Brzezinski, hein? E foi revelado que Halo 4 é o jogo mais jogado na Xbox Live na semana passada E em segundo lugar ficou o Modern Offer 3, seguido em terceiro lugar por Minecraft Provavelmente ele deve perder o posto logo logo pro Black Ops 2, que foi lançado agora nessa semana, né? E você recebeu um Xbox 360 de graça na sua casa? Pois a Microsoft tá oferecendo um 360 personalizado e um ano gratuito na Live Pros jogadores que jogam há mais tempo na sua rede online Como vocês tão vendo na foto aqui, o console foi desenhado especialmente pra comemorar os 10 anos do serviço Xbox Live Além disso, a Live tá oferecendo promoções em comemoração a esses 10 anos de aniversário Como por exemplo, os jogos Castle Crashers, Fruit Ninja, Gemma to Wars Involved, Bastion, Piggle e Full House Poker pela metade do preço Bem bacana, né? E foi anunciado um novo DLC pro Sleeping Dogs O DLC vem com um novo mapa, que vai ser uma ilha Onde a gente entra em um torneio que o personagem é convidado E assim, a gente se depara com novas arenas, inimigos e chefes O DLC se chama Torment Pack e custa 640 Microsoft Points e 18 reais pra Playstation 3 e PC O site Siliconeira diz ter recebido informações de fontes anônimas Que as vozes do jogo Modern Affair 4 já estão sendo gravadas em Los Angeles Segundo o site, o personagem principal é um veterano na casa dos 30 anos de idade E atualmente chamado de Ben Burke Uma das fontes diz ainda que vai ter uma cena de flashback na Somália com o John Soap McTavish O site Siliconeira anteriormente já revelou informações de jogos como Sleeping Dogs e o Tomb Raider E se mostrou ser um site de confiança Basta agora aguardar por mais informações E a Rockstar revelou que GTA V foi construído num novo motor gráfico Eles disseram que tinham uma grande parte da equipe da Rockstar North no jogo L.A. Noire e Red Dead Redemption E isso fez com que eles ganhassem muita experiência em outros projetos Aprendendo a resolver problemas e usar o conhecimento em um novo motor de jogo que criaram agora em GTA V O novo motor tem a vantagem de permitir renderizar grande parte das montanhas no horizonte Que está a muitas milhas de distância E ter também um melhor sistema de iluminação e também um sistema de sombras mais bem feito E o chefe de departamento de vendas e marketing na Ubisoft Revelou que ele está super contente com o primeiro jogo lançado de Assassin's Creed Para o Vita Que é o Assassin's Creed Liberation Ele revelou que o jogo é o maior lançamento em uma semana em 2012 E é o principal produto para o Vita nesse final de ano E foi decidido agora que Tom Hardy, que fez o papel de Bane em The Dark Knight Rises É o ator que vai interpretar o papel de Sam Fisher no filme de Splinter Cell Lembrando que o filme de Assassin's Creed também está sendo produzido pela Ubisoft E pode ser que chegue nos cinemas no final de 2013 Foi revelado agora um DLC gratuito para o Playstation All-Stars Battle Royale Esse DLC vem com o cat do jogo Gravity Rush e o Emmett Graves do Starhawk Eles vão estar disponíveis de graça nas duas primeiras semanas Playstation All-Stars Battle Royale vai ser lançado já agora no dia 23 de novembro E o DLC vai ficar disponível apenas em 2013 Foi revelada ontem pela Bioware no Festival de Animação de Bradford, no Reino Unido A primeira imagem de Dragon Age 3 A imagem foi fotografada rapidamente por um fã e colocada logo no fórum da Bioware Ainda não temos informações sobre Dragon Age 3, só que ele vai chegar no final de 2013 A Capcom decepcionou os fãs de Mega Man ao não celebrar os 25 anos da franquia E ainda cancelando os dois últimos jogos, que eram o Mega Man Universe e o Mega Man Legends 3 Porém, o vice-presidente da Capcom deu a entender que no futuro eles vão sim lançar jogos da série E que pretendem comemorar os 50 anos de Mega Man com todos os jogos que vão vir agora nos próximos 25 anos Agora resta a gente esperar pra ver se a gente vai se decepcionar de novo ou não E agora a dica da Ubisoft de hoje Falando sobre Far Cry 3 O jogo que tá sendo muito aguardado já tá quase chegando Nele a gente tem visuais muito bonitos e um grande mundo aberto E o bacana é que esse mundo aberto vem junto com uma grande liberdade pra escolher como fazer as missões Assim que sair Far Cry 3, você vai conferir vídeos dele aqui no meu canal porque o jogo tá muito bacana E a Teltel Games anunciou que o quinto e último episódio de The Walking Dead Vai estar disponível dia 21 de novembro pro PC, PS3, Xbox e também iOS Terminando assim a primeira temporada do jogo Quem não acompanhou os episódios vai poder comprar uma edição física Que chega em dezembro com os 5 episódios do jogo Saíram agora novas imagens do DLC de Skyrim, que é o Dragonborn E foi anunciado que ele traz novas magias, novas armas, criaturas e masmurras O DLC tá confirmado por enquanto só pro Xbox e chega dia 4 de dezembro por 600 Microsoft Points Foi anunciado agora que o Wii U vai ter limitações em termos de armazenamento Isso porque pra fazer a instalação inicial obrigatória O modelo de 8GB passa a ficar apenas com 3GB de espaço Tornando-se assim um grande problema pra quem quiser baixar jogos direto da eShop pro console E vem cá, você curte jogo de tiro em primeira pessoa? Não dá pra deixar de conferir então Medal of Honor Warfighter Um grande destaque vai pro gráfico do jogo que tá animal mesmo Mas além de gráficos e cenários extremamente bem feitos A campanha single player é muito divertida também Com acontecimentos em vários lugares do mundo E claro que não dá pra deixar de citar o modo multiplayer Que traz tudo o que você espera de um bom jogo de tiro Com partidas rápidas e frenéticas O jogo já tá disponível no Brasil com uma edição limitada Com a força especial americana extra pra download Não dá pra perder então Medal of Honor Warfighter E assim termina mais um Gamer Point Um ótimo final de semana pra você E agora você fica com um trailer que mostra um pouco mais do jogo Zombie U Que vai ser lançado agora junto com o Nintendo Wii U Até segunda, tchau! E aí E aí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tchau, tchau.